Ô meu parceiro Posseirinha, chegou aqui na nossa cidade um novo comandante aí que vai comandar o batalhão aqui. Ah, eu conheci ele, ó aqui ó, opa! É patrão? Patrão, meu patrão! Novo comandante, desejar força, sucesso pro novo comandante. Seja bem-vindo comandante! O senhor consiga fazer um trabalho bacana, precisamos mesmo do empenho do senhor, tá? E sucesso aí nessa nova, como diz o Zé lá da Mapã, nessa nova empreitada, né? Novo comandante do 2º Batalhão da PM aqui de Três Lagoas, foi empossado. É, ele falou sobre as estratégias de segurança pra toda a região. Quem foi lá falar com o nosso comandante, novo comandante aqui da região, foi ela, né? A Kelly Martins, vamos ver. O novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas é o Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos. Ele atuava como assessor no Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em Campo Grande, assistente do comandante e agora está em Três Lagoas. Na verdade, o Tenente Coronel está retornando para Três Lagoas porque já passou por aqui, já atuou no 2º Batalhão entre os anos de 2005 e 2013. Mas ele está aqui ao meu lado e nós vamos bater um papo com ele sobre essa nova gestão. Inclusive, o senhor que já passou por aqui, quais são então as novas estratégias e as principais, na verdade, estratégias para a segurança pública da região? Sim, muito bom dia a todos. As principais estratégias, Kelly, elas é, principalmente, dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Coronel Gil, não mudar aquilo que está dando certo. É o velho jargão. Tudo, o time que está ganhando não se mexe. Em relação à criminalidade, qual o principal problema de Três Lagoas? Nós estamos conversando, né, hoje, vou ter uma conversa com o comandante, ex-comandante, Coronel Gil Alexandre, e nós trabalhamos com ferramentas. E a ferramenta, Kelly, principal nossa, são as estatísticas criminais. Então, nós vamos analisar todo, fazer um levantamento de toda a estatística criminal, dos índices criminais, atuar com inteligência, certo? Atuar com medidas inteligentes. E naquilo que houver necessidade de maior demanda, nós vamos estar atuando. O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul também participou da Soreendade, esteve em Três Lagoas. Eu vou bater um papo com ele, que é o Coronel Marcos Paulo Gimenez. Obrigada pela entrevista, Coronel. Mato Grosso do Sul, na verdade, é a região leste onde está Três Lagoas, é uma região bem estratégica. O que o senhor pode dizer das novidades em relação à segurança pública para essa região? Bom, na realidade é uma satisfação muito grande retornar a Três Lagoas e a região leste, região essa que nós temos um grande carinho. Cidade Três Lagoas essa que nós temos, sim, um grande carinho e respeito. Eu tenho dito nas nossas reuniões, nas nossas entrevistas, que por mais que nós tenhamos hoje uma pandemia, a Polícia Militar não parou. Não parou, seja nas suas operações, seja nas suas ações, seja nas suas formações, oportunizando a sociedade sul-mato-grossense essa sensação de segurança que tanto almejam. Falando agora sobre efetivo, há um aumento do efetivo aqui para a região? Na primeira quinzena de maio, nós estaremos formando um novo efetivo. O nosso governador do estado estará entregando para a população sul-mato-grossense novos policiais militares. E parte desses policiais militares serão designados aqui para a região do CPA2, para Três Lagoas e região. E além desses policiais militares já formados, estamos também em tratativas para que sejam convocados os remanescentes. E esses remanescentes do concurso que possivelmente serão convocados, parte deles serão formados aqui na cidade de Três Lagoas para atender também a região. Há uma cogitação aqui na cidade de que a força tática se transformaria em um patrulhamento, em um monitoramento ostensivo comum. Existe essa possibilidade? Na realidade, nós entendemos que existe sim a necessidade de nós fortalecermos a rádio patrulha. Quando nós fortalecemos a rádio patrulha, obrigatoriamente nós vamos ter que fortalecer a força tática. Então falar hoje que a força tática de Três Lagoas será extinta, isso é uma tremenda, como eu vou dizer, não confere com a realidade. Porque nós entendemos, nós somos especializados, nós entendemos a necessidade da especialização. E principalmente, nós observamos o quão efetivo é a força tática de Três Lagoas. Então jamais surgirá qualquer notícia de acabar com a força tática. Tá bom?